Sua Hilux zero quilômetros está aqui, Santa Emília Toyota, não é mesmo, Nicolas? É isso mesmo, Crisó, os juros subiram por aí, mas aqui na Santa Emília negociamos com o Banco Toyota uma taxa especial de 0,69 para você. Ainda te dou um desconto especial no lote pronto e entregue de Hilux que a fábrica mandou esse mês. Olha só, e quem quiser pagar à vista? Te dou IPVA e documentação grátis de 2023. Não deixe para depois, enquanto tem concessionária, montadora por aí parando, aqui nós estamos com o pé no acelerador e só Santa Emília com o maior estoque de Hilux do interior pode oferecer tantas condições boas para você. O endereço? Anel Viário Contorno Sul, esquina com a Avenida Fiuza. E o telefone? 2132-2132. Vem para cá, Santa Emília! Vem!